Vários carros esportivos queimaram pneu no asfalto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quem explica, explica melhor. Pra gente é a minha amiga Ravena! Oi pessoal, tudo bem? O Autódromo de Interlagos fica mais movimentado no final do ano, isso é verdade. Mas quem disse que até lá não ia ter corrida? Na última semana, foi lançado um novo jogo de simulador de corrida, chamado Gran Turismo 7, e pra comemorar os 25 anos da franquia, a Playstation preparou um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os convidados tiveram a oportunidade de testar o jogo nos simuladores de corrida e deram uma volta na pista real ao lado dos pilotos Tony Canaan e Bia Figueiredo. Caso tenham se interessado, você confere no canal do SBT Games no YouTube um review sobre o jogo de corrida. E por falar em grande evento, e aproveitando que essa semana teve o Dia Internacional da Mulher, na semana passada tivemos a grande final do All Stars de Valorant Feminino. Organizado pelo SBT Games, a Autic Bright venceu a equipe Ninguém Contrata por um 3x2 e se consagrou campeã do torneio. Transmitido na Twitch, o All Stars teve grande audiência e em 5 dias de evento, a transmissão contou com um pico de mais de 19 mil espectadores simultâneos. No dia da grande final, o pico foi de mais de 6 mil espectadores, mostrando o prestígio ao cenário feminino e o sucesso do All Stars. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. E até a próxima!